Ser ninguém e ser todo mundo, contradições entre a aparência e o profundo. Quais os fantasmas da nossa nação? A cada dia uma tragicomédia na palma da mão. Cantar sem plateia num teatro vazio, é necessário povoá-lo de seres imaginários a mil. Combater a tristeza desta triste pandemia, com a força das palavras e da poesia. Eu sou o Pegaso de pau, velho amigo do cantador Albani. Enquanto não vem a cura, cante para nós, inventor do vento, um bálsamo, um lamento sobre os direitos humanos. Os amores de verão, as bruxas e feiticeiras sobre as águas e as beiras do rio Gravataí.